Tudo bem com você? Dentro do debate sobre Venezuela no Brasil, surgiram vários questionamentos que nós aqui no canal já fizemos. Vou citar dois. Um, Israel é considerado por muita gente da imprensa corporativa do Brasil e muita gente da imprensa corporativa europeia e dos Estados Unidos, uma democracia. Eu pergunto para você, Israel é uma democracia? Dentro dos parâmetros da chamada democracia liberal burguesa, sim. Sim. Para ser bem superficial, porque num vídeo curto não dá para aprofundar, a democracia liberal burguesa é aquela que você, trabalhador, trabalhadora, sai no domingo de sol, de quatro e quatro anos, de cinco em cinco anos, em alguns países de seis em seis anos, coloca um voto na urna e escolhe a presidente ou o presidente. Vai de volta para casa, para trabalhar, para sustentar a família. Depois de quatro, cinco, seis anos, volta de novo. Essa é a democracia liberal burguesa, participativa, desculpa, representativa. Eu pergunto, essa é a única democracia que a gente pode usar como parâmetro? Eu posso realmente dizer que a democracia do Estado de Israel, que está destruindo um povo, matando crianças, mulheres e velhos, eu posso dizer que a democracia dos Estados Unidos, que é dominada segundo especialistas, por duas facções, que são os democratas e os democratas e os republicanos. Podem ser usados como parâmetro para atacar a democracia cubana, venezuelana, russa, chinesa e por aí vai? Eu acredito que não. Por que, então, que a mídia corporativa insiste em colocar só um lado? Porque a mídia corporativa faz um papel de ventrílocos, de megafone, chame de que você quiser, dos ricos, da Faria Lima, dos imperialistas, dos exploradores do povo, dos rentistas e por aí vai. Olha o que o economista falou numa entrevista no 247, que é genial. Aí eu termino. Democracia liberal não é o único parâmetro para avaliar os países. Quem que fala isso? O economista Paulo Nogueira Batista Júnior. Está aqui a carinha dele entre a Maria Corina e o Nicolás Maduro. Olha o que ele diz. Paulo Nogueira Batista abordou a complexidade das relações internacionais e a influência das sanções econômicas na situação política da Venezuela. Segundo Nogueira, a análise da democracia na Venezuela e em outros países não pode se restringir a critérios tradicionais da democracia liberal, uma vez que existem outras dinâmicas importantes em jogo, como as sanções impostas por potências imperialistas. O economista também comentou sobre as consequências das sanções, explicando que elas levam a um preço econômico significativo e induzem retrocessos políticos nos países afetados. Além disso, o economista destacou a importância de entender a situação da Venezuela dentro de um contexto mais amplo, de cobiça por seus recursos naturais, especialmente petróleo e gás. Nogueira criticou ainda a postura de países que exigem democracia enquanto eles próprios enfrentam problemas em seus sistemas eleitorais, como é o caso dos Estados Unidos. Olha o que ele disse. Abre aspas. Paulo Nogueira Batista Júnior argumenta que a situação da Venezuela deve ser vista através de uma lente mais ampla e crítica, considerando as múltiplas dimensões que influenciam sua realidade política e econômica, além de questionar a validade da democracia liberal como o único critério de avaliação. Então tá aí, tá lá no site Brasil 247, democracia liberal não é o único parâmetro para avaliar os países. Muito importante você ler, entender e passar pra frente. Se inscreva, comente, por favor, ajude assistindo, comentando e compartilhando. Obrigado e até mais.